Aaaaaah! Palpites para hoje! 2x0 São Paulo, 1x1! 2x1 São Paulo, LDU, passamos perdas! 3x0 São Paulo, e você aí, também é bom de palpite? Então aproveita e vai dar os seus palpites com a 1xbet! A 1xbet é uma das maiores escadas de apostas do mundo! Lá você pode apostar em ligas com Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão E até Na Libertadores, meu amigo É o Palmeiras contra o Boca E usando o nosso link e o nosso cupom Que tá aqui no primeiro comentário fixado Você ganha um bônus de 100% Ou seja, clicou, cadastrou, depositou 100 reais, né, Quanto? Mais 100 reais de bônus Tá esperando o que? Aproveita e vai dar os seus palpites com a 1xbet L-D-U Bolão, Luciano Vai É o Davids Dá pra virar e chutar no gol Tá bom, tá bom, tudo chegando Opa Que isso, saiu? Que loucura, mano. Ih, Rafinha. Começou, Rafinha, quer entregar o paçoca. Nossa, o guerreiro aí, ó. Boa, guerreiro. O Wellington, caralho, mano. Foi nada. Que que é isso, mano? Vai, vai, vai. Meu Deus. Meu Deus. Vai, 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 que se conseguiu. Ai, ai, já foi falta, né? Puta, ter o Lucas no time é outra coisa. É outra coisa, é outra coisa. É, mano, eu estaria desesperado se não tivesse, velho. Que desprecência, hein? Ah, caralho. Ah, o juiz era tudo no guerreiro, caralho. Vai, toma, meu Deus. Foi, falta sim. Vai que, mano. Vai, não faz isso, mano. Mano, ele tá no nome, mano. Ele tá no, não é possível que não tenha um outro cara aí, mano. Ele tá no nome, mano. Tá de ser canadinho. Ah, guerreiro, caralho, mano. Vai tomar no guerreiro. Golando, Lucas. Vai no gol. Chuta. Tem goleiro, caralho. Tem goleiro. Vamos, vamos, vamos. Nossa, caralho. Isso aqui, ó. Bolão. Coloca pra trás. Ah, chega chutando, porra. Ô, louco, que isso? Fora de bola, mano. Que isso? Que que é isso, juizão? Olha, o bandeirá viu, o bandeirá viu e não falou nada, mano. Que isso, juiz? Bolão. Toca. Dá no gol. Vai você. Puta dele, goleiro. Caralho, mano. Que marrompa. Respeito o Ananá. Ó, do show, caralho. Se o juiz pra marcar falta pra nós, tem que ser muito, tá? Fica muito... Vamos, 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 vamos. O Ayrton também tá com uma pedra amarralando o pé, velho. Bolão. Toma. Puta dele. Dá pipa. Vamos, seu balão. Vambora. É sua. É agora. Quebra o cara. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Tá com medo, né, Gabriel? Você é louco? Tá com medo, né, Gabriel? Olha. Oxe, que que é isso? Ele tava falando com o cara fazer aquilo, tá ligado? Esse técnico é maluco, tá? Falta, cara. Ele tá chegando em o quê? Marcelinho, carioca? Ui! Uialá, papai, caralho! Uialá, onde ele mandou? A LVU é Brasil, da LVU na Sul-Americana. Nestor não tá no jogo, hein? Nestor não tá no jogo, professor. Sonho Guerreiro, meu. Ele nem pula, né, mano? Caralho, não sai do chão esse filho da... Fira lá, fira lá. Vamos fazer um gol. Vai pra cima, Nestor. Toma. Esviou, hein? Fuiou, hein, cara. Vamos, seu balão. Vira tudo. Nossa... Ele tá no jogo, porra! Tá dormindo, velho. O Pablo Maia, esse lixo do caralho. Não para de tocar no Guerreiro, mano. Não toca mais no Guerreiro, mano. É bola perdida, mano. Oba aí, caralho. Porra, deixando o que ela tocar! Tô, caralho, Nestor. Ainda deu falta, olha aí. Nossa, mano. Não grito, velho. Vai tomar no... Vem aí. Isso! Isso! Acredita, porra! Vai até o final, vai até o final. Vamos! Vai até o fim, mano. Foda-se. Não cruza aí, não. Nossa, que grota bola. Ih! Ele tá aqui, pariu. Ai, caralho. O Kaleri tá... Era a bola do Lucas, mano. Ele se ligou da bola, né? O Kaleri atrapalhou. Era a bola do Lucas, mano. Olha que horrível. Ah, vai tomar no cu, Nestor. Porra! Seu merda! Não ganha nada! Não ganha uma, mano. Filha de uma puta. Corpo mole do caralho. Chora, Gabriel. Ih! Não fica... Não vai pra Montevidéu. Ah, falta isso aí, mano. Oh, vai tomando. Puxou, né, juiz? Nossa! É nossa! Puxou. Arrompado, que eu tenho esse patarreiro. É, é, vai dar. Batear dos princesas no caralho. Falta o juiz, cara. Vamos lá. Agora se dá, meu, filha da puta. Tirando. Pau no cu. Sua mãe é nossa. Sim, de primeiro tempo. Vamos, São Paulo! Vem, Tomate. Vem, Tomate. Vamos, São Paulo! Até o Bredo torcendo pro São Paulo hoje. Hoje é loucura. O pior é que quando o São Paulo ganhou do Corinthians, cheguei em casa de uma camisa de São Paulo na cadeira. Olha aí, São. Qual o nome dela? Márcia. Noura Márcia, um beijo pra senhora. Beijo, Noura Márcia. E... Toma! Ai, ai, ai. Vamos, Noura Márcia! Dá sorte de amor. Vamos, Sambão! Vamos! Tem um novo, é mesmo, mano. Nossa, você deixou aí, mano. Ihhhh! Tá fora! Tá fora! Vai embora! Rua! Assassino! Assassino! Vai embora! Vai tomar no... Vai tomar no... Vai fazer cena na casa do caralho! Nada, nada, nada! Foi sem querer! Totalmente sem querer! É que não prendeu! É que não... Ele tirou, assim, ele conseguiu tirar. Bom, pessoal, eu guardei um bagulho pra vocês hoje, viu? Tipo, só desde antes, velho. Só desde antes, velho. Só desde antes. Só desde antes. Nossa! Olha o que eu guardei pra vocês hoje aí, ó. O quê? Olha o que eu guardei hoje pra vocês aí, ó. O quê? Olha o que eu guardei hoje pra vocês aí, ó. Olha o que eu guardei hoje, ó. Vermelho, você é louco? Pô, eu tô batendo no Guerreiro pra caramba, hein? Vocês estão de sacanagem. Ô, louco, ó. Isso aí não ficou com o Guerreiro não, o Guerreiro? Deixa eu sair no caminho, cara. Tava aí, você arrumou. Ó, porta-luz. Eu sei, ela não. Tava bom. Toma! Ai! Não, caralho! Perderam aí! Perderam aí! Vamos, São Paulo! O time que perdeu a chassi dessa, perdeu aí. Ah, que pancada, velho! Catou na mão, né? Na mão. Codão? Na mão, pode anular, já que ele é na mão. Pode anular aqui na mão. Ai, chuta no gol! Chuta no gol! Tá dentro da área, amor! Sim, era o mouse. Ó lá, parou, 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 parou! Ah, deu uma boidinha. Fui bem, fai play, fai play. Cadê o fai play? Cadê o fai play? Vamos ser um pouquinho de ser humano? Vamos? O cara caiu ali. Tá no gol? Saiu mesmo, sai o bar. Bora lá no estádio. Ah, na Giovanni Gronk. 25 minutos no segundo tempo. O placar de zero para o São Paulo do zero. Pega de derrubo. Sabe que é um foda que a gente já planejando a final? Perdoa, não sabia. Que bolão? E aí? Faz esse gol. E aí? 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 Você ia passar nem na janela. Você ia passar. Oh, 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 oh. Toca no Caleri e furou. Oh, 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 oh. Toca no Caleri e furou. Esse gol não dá para perder. Nossa, ridículo. Pô, vou te falar, o Caleri tem o selo Yuri Alberto de qualidade, mano. Tá aprovado. Nossa, esse aí, mano, esse aí é imperdoável. Carimbado. Olha ele para que a gente se joga sem cantida também, viu, mano? Já arranjou a viagem para a Copa do Brasil? Porque senão vai dar ruim. Toca. Alô, da CVC. Essa bola era para meter de primeira. Opa, bom. Marro, hein? Não pegou na mão do cara? Pelo amor de Deus, tem que ter pegado na mão essa bola, não é possível, mano. Passa, bola de cabeça, São Paulo. Vamos acertar. Barboleta! Gol! Gol! Chupa, chupa, chupa. Fala comigo, fala comigo, fala comigo. Chupa, cara. Fala, fala, fala. Cadê? Fala comigo. Eu quero vocês, na final. Não estou ouvindo. Eu quero vocês. Vamos. E aí, Deus de olho não está na viga, caralho. Vamos, vamos. Filma a cara desse trouxa aqui, ó. Eu falei que era o adolescente aqui, a matraca. Caralho. Vamos, São Paulo, vamos. Vamos vencer essa co... Filma a cara dele aqui, ó, do trouxa aqui, ó, que estava falando pra caramba. É, rapaziada. Fala aí, agora. Fala aí, agora. Vai perder os pênaltis. Vamos perder os pênaltis. Vamos perder os pênaltis. Vamos perder os pênaltis. Vai, vai, vai. A gente ia falar que ia ser 2x1 do São Paulo e dos pênaltis da LLTU. É, então. Calma, calma. Vai chegar lá. Calma. Os antes tem um plano. Deixa os caras falar. Torcedor, se inscreve no canal. Se inscreve. Vamos classificar o São Paulo. Foi imenso, mano. É nóis lá. É nóis lá. É nóis lá. É nóis lá. Mais um. São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Mais um do Enê. Que é uma vinga. Me tem mais. Me tem mais. É a pressão dos caras. Os caras estão tremendo. É um silêncio. Isso não é São Paulo. É um time da fé, cara. Inclusive, eu não cumprimentei vocês. Vocês chegaram agora. Aham. Aham. Legal, legal. Ih. Olha, cara. Não. Que pariu, velho. Não foi nada, hein. Dá amarelo pra ele. Os zagueiros dos caras. Os caras que se complicaram, mano. Os caras que se complicaram. Vamos, goleiro. Levanta, filho. Boa, rapa. Boa, rapa. Boa, rapa. Não dá pra fazer isso aí, mano. Boa. Boa. Eiii. Me juntou, cararo? Amarelo, profe? Falta. Vem, Garcia. Oi, Gundam. Boa. Você é zagueiro, hein. Esse é zagueiro. Não, ta certo, ta certo. Isso aí. Caralho. Tô gostando do camavinha, mano. Ops. Caralho. Caralho. Bó, bola. Alisson jogando bem, mano. Acabou, professor, acabou! AAAAAAAAAAAA! AAAAAAAA! Vamos ao LNU! AAAAAAAA! Vamos ao São Paulo, p*****! Os caras estão sofrendo, tá difícil. O time dá fé, acredita. Toma essa Copa do Brasil! Ih! Caleri, hein? Caleri eu não sei não! Ele tá acertando o jogo todo! Tô acertando nada o jogo todo. Mas agora vai acertar. Atrave! O Valenti me ensinou. Vamos, goleirão! Tá lá! Tranquilo, tranquilo aqui, ó. Um, dois. Rafael, vai pegar o primeiro e o terceiro. Rafael, viu? Vai ser que nem o Boca ontem. O guerreiro que vai acontecer essa daí, meu irmão. Mas ficou legal, guerreiro, hein? Você tá acostumado a jogar contra esses caras. Pegou, Rafael! Vamos! Nunca, jamais! Boa, guerreiro! Que situação de merda! Tô aplaudindo o guerreiro, que bosta! E agora é pra fora! Nossa! Errou! Pra perder a confiança! É pra fora! Vamos ali! É esse que vocês contataram? É esse que vocês contataram? É esse que vocês contataram? Não, que o James tem um tapa diferenciado. Olha o tapa dele, hein? Olha o tapa dele! Eu tô no estoque ainda! Puta que mario! Essa daí é nave ou é lua? Cava! Cava! Agora tá me ajudando! Ai, meu coração! Estamos na frente, hein? Estamos na frente agora! Sorte de campeão, hein, Brendo! Sorte de campeão, hein? Não, não! Eu quase caí! Vamos, Lucas! Só fazer, filho! Deu ruim! Ele tá com medo! Perdeu! Valeu! Vai lá! Vai pegar agora! Vai ficar tudo empatado e a gente vai decidir no quinto pênalti! Ih, esse tremeu! Tremeu! Enche a cabeça dele! Carreira! Errou! Nossa! Isso é um tapa sincero! Botou com a mão! Mas eu queria ouvir vocês nesse silêncio e sumir com a mão! Olha! Rapaziada, a torcida do São Paulo sumiu de novo! Michel, Michel! Vai com a bola! Perdeu! Perdeu! Nossa, na bochecha da rede! Na bochecha da rede! Na bochecha da rede, Tomate! Pô, caralho! Pelo amor de Deus! Ih! Tem os mãos pra pegar no ouvido dele também! Esse aí vai mandar pra lua! Você tá igualzinho o Rafinha, né, mano? Esse aí vai mandar pra lua! Gol! É agora! É agora! É agora, Gabriel! Vocês pegaram aí! Pegou o goleirinho! Pegou o goleirinho! Tô falando, pegou! Vamos! Já era! Caralho! Você viu a técnica? Só esperou o Neymarzinho! Se quiser agora, acabou, né? E bateu o Vicente! Vai, mano! Vai! Ele vai estar pra fora agora! Que pecado! Ih! É o Julio! É o Valente! Mano, ele vai mandar na lua esse maluco! Essa situação é a pior possível! É pra acabar! É pra acabar! Vai! 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 É o Valente! 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 Vocês caíram pra MDU A, E, N, O, U Vocês caíram pra MDU Fala comigo, Gabriel! Fala comigo, Gabriel! Não quero ouvir vocês! Fala! Fala comigo, Gabriel! Fala! Jora, Gabriel! Que o fim do ano não vai pra modem, Pinel! Ei, Gustavo, coloca a Juliette! Tchau, tchau, tchau! Eu vou viajar! Tchau, tchau, tchau! Nunca mais eu vou voltar! Eliminado! Rapaziada, deram milho, deram milho, daí vai ser jogo pros pênaltis, deram milho, mas tá bom, tá valendo, jogaram bola, jogaram bola, tem Copa do Brasil ainda, tem Brasileirão, vambora, e é isso aí! Esse título aí deixa pra quem ainda não tem! Ah, tá bom, tá bom! Lutamos, lutamos! Eu acho que, mano, faltou fazer gol, porque a gente perdeu alguns gols, dava pra ter ganhado num tempo normal! O Caleri tinha que ter... É, o Caleri perdeu um gol que não podia perder! Mas, mano, o time batalhou, tá ligado? Apesar de tudo, estamos na final da Copa do Brasil, e vamos com tudo, mano! É, é, eu me emocionei, desculpa, vou até sair do personagem, porque realmente é bem convolvente! Tinta é isso! Dos bastidores, esses senhores, quando eu cheguei aqui... Não, quando eu cheguei aqui, esses senhores... Mas limpa aqui antes de falar... Não, desculpa, Renan, eu... É... Que noite triste! Que noite triste! Eu não tô conseguindo ser profissional lá, ser humano, né? Não, verdade! As lágrimas aqui vão encher o rio Cantareira! Mas... Só que é o seguinte, rapaziada! Os caras estavam... Mostra lá! Mostra na tela aí! Os caras estavam ali! Ô, Gustavo, vamos ver passagem pra Multividel! Que não sei o quê! Vai lá! Caiu! Rapaziada, manda aquele chupa pro Gabriel e pro Gustavo, que estavam com uma soberba... Com uma soberba absurda! Estamos na final! Estamos na final! Ô, Brendan, imagina se o Paulo e Corinthians, como que vai ser? Ah, não vai, né? Isso daí é o medo! É a língua! Tá aliviado! Tá aliviado! Respira o corintiano aliviado! De que o Fernando e o Gomes como a taca na final! Dito isso, deixa o like, se inscreve no canal, e manda um chupa pra esses trouxas aí, que, mais uma vez, perdida! Licença, dá licença! Chora, seu povo! Que noite triste! Que noite horrível! Eliminados da série B! Da fula americana! Que isso! Tchau! 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 Tchau!